Fala galera, bom dia! Mais um dia aí pra nós lutar Vou mostrar a rocinha de pepino aqui pra vocês Não tá fácil não, galera, ó aí Chuva arada, a doença entra Mas tem bastante pepininho, ó Pra nós colher Aí galera Pepininho japonês Quem gosta aí Mas a doença nas foi, ó aí Chuva, muita chuva Dá dó, né? Mas aí, quem já viu desse jeito aqui Plantação desse jeito aqui Um barbantinho Tá funcionando aqui, galera Beleza? Valeu!